E aí, já ouviu falar em spinning? Dá pra ver que eu tô numa dessas salas, né? Super tecnológica essa bike ergométrica, é a paixão de muitas pessoas. Além de trazer emagrecimento, fortalecer os músculos, o spinning é um esporte que é praticado por inúmeras pessoas, e diferentes idades, gostos, e inclusive não traz impacto para as articulações e para o joelho. Muito interessante, né? Além de melhorar a frequência cardíaca e muito mais. Agora você vai conhecer a história da Suellen. A engenheira teve a vida transformada pelo spinning e o utiliza como remédio dela. Bora conferir! Então, era uma luta diária para eu poder gostar de ir para a academia. E aí, eu não gostava de malhar. Eu falei, gente, eu preciso procurar alguma coisa que me fizesse gostar. E aí, eu me encontrei no spinning e no jumping. Olha, que legal. Então, você falou aí que tinha uma questão de luta contra o peso. Quantos quilos você pesava? Em quanto tempo você perdeu x quilos? Como é que foi? Eu pesava 100 quilos. Hoje, eu peso 55. Eu perdi 45 quilos. E, acredite se quiser, foi academia e alimentação. Uma coisa puxa a outra. E aí, eu me cantei e segui o fluxo. A Suellen é apaixonada por cardio. Mas o spinning é aquela modalidade que tomou conta do coração, sabe? Ela não falta uma aula. O Paulo está aqui ao meu lado. Ele é professor da Suellen. Mas não é todo mundo que sabe o que é o spinning, né, Paulo? Bora contar para o pessoal de casa o que é, como é que funciona. O spinning é uma atividade que você faz em cima de uma bicicleta com muita coreografia, com muita energia, com muita alegria, ou seja, você praticamente dança em cima da bicicleta. E eu ouvi falar que tem um negócio de aumento de peso, diminui, fica em pé. Tem várias coisas diferentes. Sim, o spinning proporciona tanto para quem já está acostumado, quanto para quem não está acostumado a mobilizar ali a sua, mexer, né, na sua carga. Ou seja, é para todas as pessoas, seja ela já treinada ou não treinada. Você pode sim praticar o spinning. E você pode estar se perguntando, tá, já entendi que é super divertida, dinâmica, animada. Mas e os benefícios? Quais são? Por ele ser uma atividade que é cardio-respiratória, o spinning, ele traz sim um conforto melhor para o seu coração, onde ele vai trabalhar melhor. E o principal, você vai ser uma pessoa com mais energia, com mais disposição. Mas o que chama atenção mesmo é que ele é um trabalho de cardio, um trabalho aeróbico, aonde faz emagrecer bastante, né, o que mais as pessoas querem hoje. Mas não só isso. O spinning, ele é uma atividade que você esquece ali o teu estresse, você esquece aquele dia que você passou, às vezes, com poucos de problema, e ali você libera a sua energia e dança literalmente em cima da bike. E a engenheira está sempre lá, suando a camisa, desestressando, se divertindo, sentindo os benefícios no corpo e na mente. Primeiro que ele me libera uma dor fina que é única, né? Então você vem pra cá, você sai daqui como se fosse outra pessoa. Às vezes eu penso, ah, hoje vai, tem que ir mesmo, eu tenho que ir, mas quando eu chego lá, tudo muda. E eu volto pra casa renovada. Além de você ter, né, essa preparação física, você também volta a outra pessoa. Eu sou melhor no trabalho, eu sou melhor na minha família, eu sou melhor com o meu filho, eu sou melhor com o meu marido. Então tudo mudou. Quais outros tipos de melhoria? Você bebe mais água? Sim, essa também era uma luta, eu não bebi água. E aí quando vem fazer atividade física, você obrigatoriamente, você tem que beber água. Então numa aula de spinning, acho que a gente bebe um litro de água, é o mínimo, né? Porque aqui é bem pesado, é uma aula bem intensa, mas é uma aula que você se sente bem. Além disso, a alimentação conta muito e é onde entra também o sono. Eu não dormia bem porque eu comia bobeira, eu não fazia uma alimentação regrada, então o sono me prejudicava e eu ficava super estressada também. O spinning é uma modalidade bem fácil de encontrar nas academias. Gostou? Então procure saber se aí perto de você tem. E sempre que desanimar, lembre da empolgação e da disciplina da Suelen. Eu sou bem viciada, hein? Eu faço aula de segunda a sexta. Eu faço cardio, que é o spinning, né? E junto com o jump. Mas eu também faço musculação sábado e domingo. Então assim, não tem boi. Não tem como não vir na academia. Todos os dias ela tá aqui. Todos os dias eu tô aqui. Basta chuva, eu faço sol. Ontem eu tava na aula de spinning, entrei e tava um sol. Saí e tava uma chuva. Eu falei, meu Deus, continua aqui. Mas não vê nada, né? Porque a gente fica aqui imerso, nesse mundo gostoso da atividade física, né? Não? Sim. Pra mim é inovador, assim. É como se eu entrasse aqui de um jeito e saísse de outro. De verdade. Então, Suelen, fala pro pessoal que tá em casa. Você recomenda o remédio do spinning, o remédio da atividade física, pra quem tem aí alguma... Algumas respontas a serem melhorados? Sim, recomendo bastante. Eu sei que cada um tem o seu ponto a ser melhorado. Mas eu tenho certeza que o spinning ou qualquer tipo de atividade física vai fazer a diferença na vida de vocês. De verdade. Então, bora se mexer! Tchau, tchau!